ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. No Puraquequara, 30 famílias são retiradas de terreno particular durante reintegração de posse. Fim da linha, 11 suspeitos são presos e um adolescente apreendido no momento em que prestavam conta com um chefão do tráfico. Municípios do interior ficam livres do aumento na conta de energia. Medida vai beneficiar cerca de 2 milhões de amazonenses. Projeto quer ajustar cargo horário de taxistas. A categoria não aprova a ideia. Prefeito admite atraso no Zona Azul, mas garante que sistema começa a funcionar ainda este ano na capital. E tem também os novos sabores do festival que inovam nos petiscos aqui em Manaus. O Jornal em Tempo desta quinta já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Na manhã de hoje, moradores de uma invasão no Puraquequara foram retirados pela polícia. Desocupavam o terreno particular há sete meses. A área era ocupada por 30 famílias. O mandado de justiça autorizou a reintegração de posse nesta quinta-feira. Nós iniciamos a operação a cerca de seis horas da manhã, certo? Nós estamos apoiando aí o senhor oficial de justiça Carlos Augusto Bindá no local com 73 policiais militares do CPE. A ação foi pacífica e não houve resistência dos moradores. Porém, eles alegam que não foram notificados sobre a reintegração e, por isso, não retiraram os móveis e objetos pessoais. Primeira moradora da invasão. Perdi muita coisa e agora se eles tornarem meter, vou perder de novo. Agora olha o espinho, olha como está o meu bagulho aí. Tudo na rua. E eu não tenho para onde ir. Ainda segundo eles, pelo menos quatro empresários já tinham ido ao local e alegaram ser proprietários do terreno. Parece um dono, parece outro, vai saber quem é o dono daqui mesmo. Que falaram para a gente lá atrás que a gente podia ficar despreocupado, porque disse que não ia aparecer mais dono. Todos os moradores foram retirados e as casas derrubadas. Durante a ação, ninguém foi ao local reivindicar a posse da área. A polícia ainda procura pelos restos do corpo da jovem de 18 anos que foi esquartejada. Os detalhes com a repórter Priscila Gama. Marcela, a Delegacia de Homicídios e Sequestros continua investigando o assassinato da jovem Ana Carolina. Na tarde desta quinta-feira, a polícia recebeu uma denúncia dos moradores do Novo Aleixo, dizendo que avistaram uma sacola com ossada presa à margem do Igarapé. Uma retroescavadeira foi utilizada para tirar a sacola. A suspeita logo foi descartada porque a ossada era de animal. O delegado Ivo Martins esteve aqui no local e falou sobre o assunto e o motivo do IML não ter liberado o corpo, mesmo sendo identificado pelo irmão. As partes não foram encontradas e a gente continua a procura. Quer aproveitar, inclusive, o espaço de vocês aí para ver se alguém encontrar. entra em contato com a polícia, especificamente através do 190 ou até o disco 181, para que a gente possa efetivamente achar isso, até mesmo para que a família possa reconhecer formalmente o corpo do ente querido. O IML não liberou ainda com razão porque não tem a identificação, por conta do DNA. A jovem estava desaparecida desde domingo. O corpo foi encontrado no Igarapé do São Raimundo, zona oeste da capital. Segundo familiares, Ana Carolina Nascimento dos Santos, de 18 anos, havia recebido ameaças de morte de uma amiga. Até o momento, ninguém foi preso. Priscila Gama, para o Jornal em Tempo. Foi preso um dos suspeitos do roubo ao mini-shopping no centro de Manaus, na última sexta-feira. Felipe Matheus Silva do Nascimento, de 23 anos, conhecido como Playboy, foi detido em um hospital na zona sul da cidade. Durante o assalto, Playboy foi atingido por um disparo de arma de fogo na mão esquerda. Ele já tem passagens pela polícia por roubo, latrocínio e homicídio. E desta vez foi autuado em flagrante por roubo. 11 homens foram presos e um adolescente apreendido no momento que iriam prestar contas com o patrão do tráfico de drogas na Zona Norte. Mais de 22 mil reais foram encontrados com a quadrilha. Todo esse dinheiro mostrado no vídeo é do faturamento das drogas que essas 12 pessoas vendiam no bairro União da Vitória. Os 12 homens e um adolescente foram presos em flagrantes depois de uma denúncia anônima na Rua 3. Segundo a polícia, o traficante Jefferson Brito era quem comandava o tráfico na região. A prisão aconteceu no momento do recebimento do dinheiro e da distribuição das drogas. Ao todo, 22 mil 346 reais foram encontrados com a quadrilha. Nós conseguimos fazer o cerco e conseguir fazer a detenção de todos eles no momento da concentração deles. Além do dinheiro, duas motos, um carro e um revólver calibre .38 foram apreendidos com a quadrilha. A maioria desses homens tem passagens pela polícia por tráfico de drogas. E um homem morreu depois que cinco bandidos assaltaram uma loja de material de construção por volta das 5 da tarde de hoje na Zona Leste de Manaus. Antônio Stênis Moreira, de 29 anos, era funcionário do local. Os criminosos levaram cerca de 50 mil reais. A especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. E mais uma unidade básica de saúde foi entregue hoje à população de Manaus. Foi no Novo Aleixo, na Zona Norte. Com a inauguração da UBS, a ideia é melhorar os serviços de atenção básica aqui na capital. Quando a gente investe na saúde pública, na medicina preventiva, a gente reduz muito o custo na terciária, que são os custos maiores. A nova unidade deve oferecer diversos serviços de saúde. E no qual a gente vai ter o atendimento voltado, com sala de coleta, farmácia, serviços de médicos, serviços de enfermagem, nebulização e curativo. Além do serviço odontológico também. Outras oito UBS já funcionam na região e diretamente atendem os mais de 100 mil moradores da área. Agora, com mais um ponto de atendimento, a prevenção e tratamento de doenças vão ser reforçados. A região do Mutinão e o entorno passam a ter uma cobertura de 66%. A cobertura média da cidade, quando eu cheguei ao governo, era de apenas 23% na assistência básica de saúde. É um avanço e tanto. A Câmara dos Deputados cancelou nesta quinta-feira a suspensão de 120 dias do período do defeso, quando a pesca é proibida por conta da reprodução dos peixes. A portaria do governo federal liberava a pesca, mas acabava com o seguro defeso. A medida aprovada hoje prevê um recadastramento dos pescadores e uma revisão do defeso. Agora o projeto segue para a votação no Senado. Em instantes, municípios do interior ficam livres do aumento da energia. E apesar do atraso no Zona Azul, o prefeito de Manaus garante que o sistema entre em vigor nos próximos dias. A Câmara dos Deputados A Câmara dos Deputados A Câmara dos Deputados